8500 Ah, você tá brincando! Ah, não! Tem que provar! Ah, não! O que é isso? Tem gente que tem sorte, mas aí já é demais! Galera, vocês não vão acreditar, durante um sorteio de uma loja, a vencedora passou na porta no mesmo instante e veja só o que aconteceu! Mas antes do vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no nosso canal! Nossa! Uuuuh! Nossa! Bom dia, seu meu, hein! Vamos ver aí, vou tentar mostrar só os quatro últimos minutos. Maria de Lourdes! Maria de Lourdes! Final telefone 8500 Final do telefone 8500 Ah, você tá brincando! Ah, não! Mentira! Tem que provar! Ah, não! Mentira! O que é isso? Meu Deus! Ah, não! Ah, mentira! Ah, tá brincando! Ah! Olha aí! Ah, 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 ah! Essa... Essa foi demais! Essa aí... Muita do céu! Essa... Não merece! Não é a lavoura de nele! Não é a lavoura de nele! Não é a lavoura de nele! Não é eu, não é eu! Não é eu! Mentira! Não é possível! É ela mesmo! Ah, meu! Ah, meu! Ah, meu! Ah, meu! Que legal, cara! Não, essa foi demais! Olha aí o canto Olha o canto Isso aí nunca vai acontecer na vida Então galera, durante um sorteio A vencedora, a que veio no bilhete premiado Estava passando na porta, galera Impressionante a sorte dessa mulher E esse vídeo desse sorteio foi transmitido ao vivo Para dar mais credibilidade Veja só que a mulher ao escutar o seu nome Acabou até parando E descobrindo que ela tinha sido a sortuda E você, também acredita na sorte? Deixe aí nos comentários abaixo E só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário A nossa opinião Não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo Também não esqueça de deixar seu like E se não for inscrito Se inscreva aí no nosso canal E não perca mais tempo Obrigado a todos Até o próximo E valeu!